Fala, meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, top 10 ações que estão baratas, atenção, que estão baratas para você aí, investidor ou investidora, investir nesse mês de setembro segundo um indicador que a gente trouxe aqui, o P sobre VP. Lembrando, meu amor, não é recomendação de compra, a gente traz aqui fatos, empresas para que você estude, mas não é recomendação de compra. Certo, meu menino? E antes de começar, nós já vamos pedir o seu like, por quê? Pessoal, nós estamos aqui, é computador ligado, é outro computador ligado, é um roteiro longo, a gente estuda pra caramba, pra trazer conteúdo pra vocês, praticamente nevando aqui na cidade de São Paulo. Então a gente pede o seu like, porque se você sair daqui sem dar o seu like, o YouTube entende que você não gosta de mim ou não gosta do canal. Certo, meu amor? Então vamos sem enrolação, a primeira empresa é ela, é a Brasil Agro. Código na Bolsa Agro 3. Brasil Agro, que como o próprio nome diz, é especializada, é uma das maiores empresas que focam no setor da agricultura, em terrenos de agricultura, né? Que fazem aí produtos agricultáveis e também no setor da agropecuária. Catochi, e o agro no Brasil é bom ou não é? É muito bom, hein? Carrega ou não carrega um pouco o nosso país? Muito, na verdade. Então, Brasil Agro, que tem sido muito comentado. Agora vamos lá, vamos falar um pouquinho como é que estão os indicadores da Brasil Agro. Coloca aí na tela pra gente estudar, por favor, meu menino de ouro. Olha lá o que a gente vê, pessoal. Um PL bom aí de 5,70. Ou seja, o que é PL? Volta pra cá. Em 5 anos, aproximadamente, 5,70, você teria o seu dinheiro de volta no seu bolso. Mas, como eu sempre falo aqui no canal, se o lucro e o preço da ação estiver constante, atenção, meu amor, o PL pode mudar, tá certo? Por quê? Porque o preço da ação pode mudar e o lucro da empresa também. Coloca aí pra mim a liquidez corrente, meu menino de ouro. Olha lá, 3,28. Ou seja, tem a liquidez, volta pra mim, tem liquidez, tem caixa, tem grana pra falar assim, olha, se der algum problema nos 12 meses, eu seguro a barra. Importante isso, não é não, meu menino? É importante, por quê? Acima de 1, a liquidez está ok. Brasil Agro está aí com 3,28. Continuando a margem líquida em 27,11. Pessoal, volta pra mim, margem líquida, o que é isso? Está boa, está em 27,11. Pensa que você vai comprar, de repente, esse controle remoto, não vou mostrar a marca, certo? E aí você pagou aí, você custou pra você o produto 3 reais, mas você vai vender a 10, margem líquida maior, positiva. Agora, se eu comprar esse controle remoto, custou pra mim 3 reais e eu vou vender a 3,50, eu não tenho muita margem. E a Brasil Agro tem uma boa margem líquida. Continuando aí com os indicadores, olha só, a gente tem um ROI de 23,47, tá, gente? É um bom ROI, na minha opinião, acima de 15%. Volta pra cá, o ROI que, pra ficar mais fácil, é o retorno que a empresa tem com o investimento. Então, por exemplo, vai a Brasil Agro, investe lá 10 mil com máquinas, enfim, mas ela tem um retorno de 20 mil com aquele investimento. Valeu a pena, né, Catorrish? Gastou 10, mas retornou 20. O ROI positivo, acima de 15%, eu acho positivo. Olha aí o ROI em 23,47 e o ROI que também positivo, na minha visão, de 19,63. Nos últimos 12 meses, ela pagou um bom dividendo, quando a gente fala dividend yield, eu sempre lembro você aqui, de repente, que caiu agora aqui no canal, já aproveita e se inscreve, ativa o sininho, né, Catorrish? E você que já está aqui no canal, faça isso e ative também. O que a gente vê aqui? Olha lá, dividend yield pago nos últimos 12 meses, uma pancada de 16,05%. E lembrando, P sobre VP, nós estamos falando aqui, meu amor, de um indicador. P sobre VP é o preço da ação sobre o valor total do patrimônio. Quando está abaixo de 1, a gente fala que a ação está barata. Quando está em 1, está justo o preço da ação. Quando está acima, a gente fala que está cara. Mas a Brasil Agro, que está com o PVP um pouco acima de 1. Porém, a empresa é muito, na minha visão, uma empresa que vale a pena, tá certo? Na minha visão, o agro é muito forte no Brasil, a pecuária também é forte. Né, Catochinho? Muito forte. Vamos agradecer o pessoal também do agronegócio, que eles ajudam muito o Brasil a crescer, o PIB. Então, um pouco acima aí o PVP, mas pagou belos dividendos. E é uma empresa promissora, na minha visão. Em nono lugar está ela, a Enalta Participações SA. A gente vem falando já dela. E continua, na visão dos analistas, descontada. A Enalta, que é uma empresa, a gente sabe que faz aí também a exploração de quem? Do petróleo. E o petróleo, nesse momento, é uma commodity que vem sendo muito falada. Agora, vamos estudar um pouquinho os indicadores fundamentalistas da Enalta. Coloca aí na tela. O que a gente vê? O PL da empresa, em 4,44%, na minha visão, bom PL. ROIC de 25,67%, acima de 15%, positivo. ROIC também acima de 15%, está em 25,67%. Pagou um dividend yield alto, tá? De 10,10% e está com PVP, volta pra mim, em 1,14%. Você aí, meu amor, que perdeu a explicação de indicadores fundamentalistas, pare o vídeo agora e vá lá pra primeira ação, meu amor, porque é necessário, é essencial que você estude os indicadores fundamentalistas. O PVP da Enalta está, nesse momento, em 1,14%. Então, segundo esse indicador, está um pouquinho acima de 1%, mas os analistas acham que a empresa ainda está descontada pelo potencial, pelo valor patrimonial que ela apresenta. E no nosso oitavo lugar está ela, a Bradespar. A Bradespar, que é uma companhia, a gente sabe aí, de investimento que é controlada pelo Bradesco, tá certo, gente? Mas, lembrando aqui, a gente sempre comenta sobre as empresas, a Bradespar também que tem 6% aí do capital votante da Vale. Agora sim, vamos falar um pouquinho dos indicadores da Bradespar. Coloca aí na tela, o que a gente vê? PL está 1,40%, muito bom por sinal. O ROE de 78,20%, um ROE bem alto. E pagou um Dividend Yield, catoche, volta pra cá, de 32,15%. O que você acha disso, meu menino? É muito, hein? É um belíssimo Dividend Yield. Agora, você vai só avaliar o Dividend Yield? Não, ok, meu amor? Eu sempre falo aqui, por quê? A pessoa chega pra mim, Carol, mas qual ação eu devo comprar de dividendos? Calma, vamos ver sempre o gráfico lá atrás. Não adianta ter pagado nos últimos 12 meses, mas de repente não teve anos bons. Então, cuidado, meu amor. Avalie a empresa, saiba que você é acionista, tá certo? Que você vira acionista da empresa. Então, avalie isso muito bem. E nesse momento está com PVP aí de 1,09%. Em sétimo lugar está ele, é um banco, Banco Banestes, que é o Banco do Espírito Santo. Detalhe, a instituição financeira, olha lá, maior, tá, gente? Que possui a maior rede bancária do Estado, gente. Está presente em 78 municípios capixadas. Então, o pessoal lá do Espírito Santo conhece esse banco, né, Catoche? Conhece, é clássico de lá. É clássico de lá. Agora, vale a pena os indicadores? Coloca aí na tela, vamos dar uma estudada. Olha lá, o PL da empresa, muito positivo, em 5,80. E um ROI de 17,10%. Acima aí de 15, positivo. E pagou aí, sim, dividend yield de 9,01%. Volta pra cá. E o PVP em 0,99, abaixo de 1. Ou seja, estude, veja se faz sentido esse banco aí na sua carteira. Lembrando, Carol, não sei o que são os indicadores. Peguei o vídeo aqui na metade. Você larga de ser preguiçoso. Preguiçosa, volte lá, né, Catoche? Na primeira ação, estude os indicadores que eu expliquei lá. Em sexto lugar está ela, Lavi, que é uma subsidiária da Cirela. Cirela, que é uma construtora grande. E a Lavi que está focada em empreendimentos de médio e alto padrão. E agora os indicadores. Cirela é uma empresa grande. E a Lavi também, vamos dar uma olhadinha subsidiária. Olha aí, PL da empresa, o que a gente vê? Olha lá, PL em 8,85. ROI de 10,66%. O ROI que de 6,77%. Pagou um dividend yield aí nos últimos 12 meses, positivo, de 25,25%. E está com PVP de 0,94%. Volta pra mim. Em quinto lugar, vem uma ação de uma empresa do exterior. Mas Carol, por que você está falando por quê? Você aí, meu amor, já está mais do que na hora de dolarizar sua carteira. Não dá pra deixar só investido num país só. Veja outras oportunidades, diversifica, pra proteger o seu patrimônio. Tá certo? Então, em quinto lugar, vem ela, a ação da empresa. Horizon Technology Finance Corporation. Código na bolsa, está aí, HRZN. Agora sim, vamos falar um pouquinho dessa empresa. Coloca aí na tela, meu menino de ouro. Quem é a Horizon? A Horizon Technology Finance Corporation é um veículo de empréstimo de risco que fornece acesso a capital para empresas de tecnologia via dívidas. Desde 2004, a empresa originou e investiu mais de 2,3 bilhões de dólares em mais de 285 empresas em crescimento. Atualmente, ela tem um valuation de 292,8 milhões de dólares. Volta pra mim, que belo caixa, não, Catoji? É muito dólar. É muito dólar pra contar a história. Agora, vamos aos indicadores. Tá aí na tela, a gente trouxe pra você. PL da empresa está em 12, um bom PL, o ROE de 9,01%, ROE de 6,13%, pagou um dividend yield aí nos últimos 12 meses de 10,11%. Lembrando que esse dividendo pago é em dólar e está com PVP de 1,08%. Em quarto lugar, também temos uma empresa, Catochinho, que é de fora, de uma empresa de fora. Como chama, meu menino de ouro? Green Guilty Corp. Nossa, esse menino de ouro. Palmas pro menino. Fala muito bem, meu irmão. Ele toca, ele toca, ele fala, ele é tudo. Código lá fora, SLG. É o maior proprietário de escritórios de Manhattan. É um fundo de investimento imobiliário totalmente integrado, ou REIT, que se concentra principalmente na aquisição, gerenciamento e maximização do valor de propriedades comerciais de Manhattan. Volta pra mim, REIT, pessoal. Pra quem não sabe, Carol, o que é REIT? Não tem problema, meu amor. O REIT é uma espécie de fundos imobiliários lá fora, porém, não é só um fundo, tem empresas, são empresas e os REITs lá fora são muito comentados. Agora sim, vamos aí aos indicadores fundamentalistas desse REIT. Coloca aí na tela. PL está em 9,25%, positivo. ROIC está em 6,58%. O ROIC em 4,84%. Pagou um bom dividend yield aí nos últimos 12 meses de 8,35%. Volta pra mim. Lembrando, Catochinho, que esse dividend é pago em? Dólar. Dólar. Vai investir fora. Vai ganhar dividend em dólar, criatura. E melhor ainda, está com o PVP abaixo de 1, que está em 0,61%. E aí, você vai me perguntar, meu amor, Carol, como que eu faço pra investir no exterior? Carol, eu preciso de muito. Porque eu sei que você tem essa dúvida e eu te trouxe a solução. Você pode agora mesmo, pessoal, é gratuitamente, ok? Abre a sua conta na Avenue. É onde eu invisto. É onde eu confio, ok? É uma corretora norte-americana. Investe diretamente nas ações. Investe diretamente lá fora pra você ser sócio e sócia das empresas de fato. Está aqui, né, Catoch? Vamos deixar na descrição do vídeo. Está aqui. Clicou nesse link? Você já abre a sua conta na corretora Avenue. E você pode começar a investir a partir de 5, 10 dólares. Meu amor, não precisa ter um baita dinheiro, tá? Pra começar a dolarizar, que é importante diversificar a carteira. E, mais um detalhe, a plataforma é toda em português. Pra facilitar a vida aí dos brasileiros. E não tem jeito, né, Catoch? 1 real já custou, aí já foi 1 pra 1. 2 pra 2. O pessoal ia pra Disney, era mais fácil de pagar. Eu lembro disso. Mas a gente está vendo o dólar bater na casa de 6, 7. Às vezes a gente não sabe. De repente vai pra 7. Pessoal, tem que dolarizar a carteira. Tem que investir nas maiores empresas do mundo. Tá? Coloque aí, estude, veja bem esse vídeo. Estude os indicadores e comece a dolarizar pra proteger seu patrimônio. Ah, e tem mais um detalhe. Se você abrir a sua conta na Avenue, você vai ganhar um cartão, tá gente? Eu tenho esse cartão, cartão de débito. Você vai pagar menos taxa, tá certo? O IOF aqui de cartão de crédito no Brasil, pra você comprar lá fora, é muito salgado. A gente sabe disso pra quem viaja. E com o cartão de débito da Avenue, você vai pagar um IOF muito mais barato. Aqui os cartões, Catochi, o IOF é caro. Por volta aí de 6,34%, 35%. A gente sabe disso. E utilizando o cartão da Avenue, você vai pagar 1,1%. Olha a diferença. Em terceiro lugar está ela. A ação do Banco do Brasil. Banco do Brasil que a gente sabe. Um banco fundado em 1808. É um banco muito antigo. O agro é pesado no Banco do Brasil. Agora, é. Tem aí o dedo do Estado. Agora, vai de você. Tem gente que investe. Eu gosto do Banco do Brasil, particularmente. Venho comprando. Venho falando sobre isso. Mas, na minha carteira. Agora, tem pessoas que ficam meio assim. Ah, é estatal. Tem dedo do Estado. Mas, o que a gente não pode negar é que um banco de caixa. É um banco que paga dividendos constantes. Agora, coloca na tela, por favor, os indicadores do Banco do Brasil. Olha só o que a gente vê. PL está em 5,07. Um bom PL positivo. O ROE está em 15,50%. Acima de 15. E pagou, sim, dividend yield de 8,39%. Volta para mim. E o PVP em 0,79. Abaixo de 1. O que significa que você está comprando. Segundo o valor patrimonial do Banco do Brasil. A ação com desconto. Ok? Está em 0,79. Agora, antes de eu falar a segunda empresa. Mais uma vez, meu amor. Eu quero fixar aqui. Estude as empresas. Saiba onde você está investindo dinheiro. Não é recomendação de compra. Aqui a gente traz fatos, argumentos. Um vídeo de caráter educativo. E agora sim, em segundo lugar, está ela. As ações da Gerdau Metalúrgica. Gerdau, que tem mais de 100 anos de história. A gente sabe que é uma empresa que faz aço. É forte no setor de commodity. E Gerdau, que também faz uma participação belíssima na reciclagem. Tá, gente? Então, é uma empresa redonda. É uma empresa sólida que esse ano teve muito destaque aí nos dividendos. Vamos falar um pouquinho dos indicadores. Olha lá o que a gente vê. PL está em 2,04. PL baixo, redondinho. O ROE está bom. Em 33,85%. O ROE tem 29,17%. Um bom ROE. E o dividend yield pago, como eu falei, bom, de 24,25%. E volta pra mim, o código é o GOAU4, GOAL4. PVP está abaixo de 1 em 0,69. Em primeiro lugar estão as ações do Banco Banese. Tá aqui, olha. É o banco aí do estado de Sergipe. Agora sim, vamos dar uma estudadinha? Olha lá os indicadores que a gente vê da empresa. O PL está em 5,67. O ROE em 8,54%. Pagou, sim, o dividend yield de 5,98% nos últimos 12 meses. E volta pra mim, o PVP em 0,48. Pelo PVP, Catoj, tá muito abaixo de 1. Bem abaixo. Está em 0,48%. Agora, antes da gente terminar, eu quero saber o seguinte. Você aí está comprando ações de alguma empresa que a gente falou? Você fala pra mim, eu quero saber. Você, investidor, investidora, está comprando? Falando, olha, eu vou pôr no meu carrinho alguma dessas empresas? Compartilha aqui embaixo no vídeo. E nós também vamos deixar um card. Qual card que nós vamos deixar especial aqui pra nossa turminha, Catoj? Quer saber quais são as 10 ações baratas pra comprar hoje? 10 ações baratas pra investir? Agora, hoje, está aqui o card. Sai desse vídeo, já vem pra esse. Certo, meu amor? Um grande beijo de luz. Fiquem com Deus. E eu sempre falo, vou ao Brasil quem investe. O futuro agradece. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.